Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer resistir Que terrível arma é usada Para alisar sua fé Cansar, desanir, ropa após uma vitória A mistura de um descaste Ou contratar do mal A dor de uma pena Ou a dor da raiz Uma guerra de aliança E a raiz da idade não Se alguém está sem Esta luna Ouça o que vem Coração que vem E a raiz da idade não É 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 a raiz da idade não Éa é a raiz da idade não Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta. Eu vou ser honesta. Eu vou ser honesta. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Eu vou ser honesta, mas é isso que eu tenho aqui. Amém. 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 E no meio do céu, a súbito em tudo e em tudo e em tudo, meu bem-vindo, Senhor, eu não me encerra, 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 eu não me encerra. Samuel, sei que tu chegou agora, mas vem aqui, Samuel. Dá uma praça para aquele rapaz que tá com o sacerdão. E tudo que hoje ele precisa Não é revelação, é um abraço É porque tem gente que vê a gente tocando E vê a gente cantando E pensa que a gente aposta ao dia E a mãe dá um abraço E a mãe também está fraca Pode dar um abraço dele Porque tem gente que vê a gente sorrindo E acha que tudo está bem Quando na verdade só a gente sabe Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro Tá com tudo Eu vou falar algo Antes de pegar esse microfone E tem gente vivendo terra Falando que está no paraíso E não está Eu tenho que pegar a mão Você toma uma mão Pega a mão de quem está no salário Por favor Eu já sei que tem a oportunidade Pega a mão dele E fala se independente de mim Mas fala do problema Não fala do retratado não Fala se independente de mim Você não para aqui não Sofreu tanta coisa Sofreu tanta coisa Muita coisa que você não fez Não tem o que você tem Vai parar agora Vai parar agora Porque Ai que graça Quando eu morro Como o Bruno falou aqui amanhã A gente aqui canta Tá vendo Deus tá vendo Alguma conversa Aqui essa coisa O meu cantor Vai começar a bater Não canta Com a cabeça Não canta 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 Você viu, agora pergunta pra ele Faz a pergunta, faz a pergunta pra ele Tá chorando por quê? Se você perguntou E cuidar de você E jamais se esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando Pega Que ele está Pega De onde você tem Aonde que você Chegou É verdade Que todos os livramentos Que você já É verdade Ele era pra você Estar aqui Mas Deus Chamou a ser Esse aí Vou levar E onde colocar a mão E aí O que você tem Aonde que você tem E aí O que é isso? Foi assim, que vai a dor que tu me és E não vai parar, que tu vai passar Lembrar de onde você vem, aonde que você é E não vai parar, que tu vai passar Lembrar de onde você vem, aonde que você é E não vai parar, que tu vai passar 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 Obrigado.